E essa pergunta, mano, tem que banir essa pergunta do YouTube. Ela vai fazer aniversário, posso mandar os parabéns? Irmão, se pudesse mesmo, eu mandava se... Entendeu? Você tá entendendo, apegada? Mas eu não vou fazer isso. E eu falo em nome de vocês. Se eu quero reconquista, o que eu vou fazer? Silêncio. Por que silêncio? Porque todo aniversário ela tinha a mim. E nesse aniversário ela vai perder. Ela vai ter atenção de quase todos. Menos de um. Quem? Eu, a peça principal. A peça que dormia com ela, que deu moral pra ela, que fez as coisas, que ajudou, que construiu, que teve uma doutrina, que teve uma rotina. Eu, eu não vou estar ali. Porra, eu sou importante? Claro que sou. Pô, quanto tempo eu passei do lado dela? Fala, meu guerreiro. Rapidinho. Eu dei uma pausa no vídeo pra você entender. Você vai clicar com o link agora. Vai baixar um e-book sobre reconquista. E depois, você continua vendo o vídeo aqui. Valeu? Se inscreve. É gratuito. Vai lá. Vai te ajudar muito na tua reconquista. Tamo junto. Shalom. Vou deixar você ver o vídeo. Vocês jogam fora o tempo. Cara, o tempo é primordial. O tempo, ele tá a seu favor em dois pontos. Na sua história e na reconquista. Porque se você der time, deixar a coisa fluir, mas com inteligência, fazendo o jogo, você vai ver que você vai dar volta por cima. Eu tenho vários coacheados que, de alguma forma, passaram meses sem falar com a sua sereia. De repente, o cara começa o coach aqui. Três semanas, o cara já tá mantendo uma relação com ela. Já tá trocando uma ideia. E é isso. E aí, a coisa... E aí, calma. Eu vou explicar o passo a passo. Ainda não estamos nessa fase. Vou chegar lá. Beleza? Então, esse terceiro tópico aqui é mostrar o seu valor imediatamente. A ela. Nada de dar parabéns e aniversário. Pelo amor de Deus. Deixa ela cuidar da vidinha dela. Deixa ela sentir a sua falta. Presente de aniversário pra ex é... O quê? Distância. Deixa ela sentir saudade. Ponto. Né? Dê o ar da graça da sua distância, do seu espaçamento. Esse é o presente que deve dar. Então, mano, vai pescar. Desliga o celular mesmo. Netflix. Eu nem ganhei o da Netflix fazer propaganda. Netflix, qualquer coisa. Vai ver o filme. Vai curtir, parceiro. Cervejinha de boa. Sabe? Ficar suave ali. O que você beber, o que você consumir. Vai curtir sua vida. Deixa passar essa data. tiomei. Tchau. 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 Obrigado.